Já são dois anos e quatro meses fazendo o trabalho de treino intensivo, de capacitação, de qualificação com bons resultados em apreensão de drogas, de armas, buscas cadavéricas e tem se tornado realmente uma referência a nível nacional onde a gente tem o nosso curso de cirurgia, o curso de condutores que vem gente do Brasil todo pegar algumas técnicas que a gente está usando aqui. Legenda Adriana Zanotto